Tipo assim, o que eu deixei fazer comigo com ela, nunca vou fazer. Até porque, na verdade, se aprende e vem aprendendo muito com ela também, né? Muito. Ela fala certas coisas assim que eu olho e falo, gente, parece um anão. Tem um adulto aí dentro. Ela fala coisas assim, sabe? Eu acho que as crianças hoje em dia já vêm muito mais preparadas, né? Tu sabe com teu filho, com a tua filha, tu sabe que já a mãozinha já pro mouse, parece que já vem com chip pro computador. As coisas parecem que já estão assim muito mais... Eles estão muito mais espiritualizados, eles falam assim de coisas... Semana passada aqui eu falei pro meu filho, Ah, meu, você tava dando um chute em mim, você tá pensando que eu sou o quê? Morou uma topeira. Obrigado. E ele falou assim? Falou pra mim assim, você vê que coisa? Faz dois dias que eu não converso com ele, dois anos e bem. 6,56, galera. Tu tá falando sério? Sério mesmo, ele é assim? Pergunta pro caçulinha, que é da mesma idade que ele, mesmo tamanho. Eles saem juntos. É verdade. A criançada de hoje é assim mesmo. Eu não tô assim quando ele tá falando sério, quando ele não tá. Nem eu, eu olho no espelho e me pergunto. É o que é? É verdade, não é? É verdade. É verdade. Tá aqui, ele é a terta. É verdade? É verdade. E é raro a gente se encontrar fora do trabalho, né? Mas quando eu encontro ele fora do trabalho, que eu adoro ficar com ele fora do trabalho e poder conversar, ele é gozado mesmo. E ele não gosta de ser gozado. Eu sou sério. E ele não fala tanto... Eu sou gozado, você fica gozando com a minha cara. E ele não fala tanto como ele fala aqui. Por isso que eu sou gozado. Aqui ele fala todas, né? Quando a gente se encontra fora da televisão, ele fala menos. Não, eu sou sério. Então ele é bem diferente. Muito diferente. Juiz, eu já tô abrindo o jogo, tô falando. Vou abrir o... Estamos em um novo quadro aqui, viu? Um novo quadro. Do lado do avesso do babaca aqui. Olha, pra quem, por incrível que pareça, não percebeu a grande mudança por dentro e por fora na Super Xuxa, 99 em abril. Olha o que ela meteu aqui de conversa séria, meu. Olha lá. Eu... Sempre que eu posso, eu falo nos meus programas ou em qualquer oportunidade. É essa grande oportunidade que eu tô tendo aqui no teu programa de falar pras pessoas que eu acho que, acima de tudo, o mínimo que a gente tem que fazer, nós, nós artistas, nós responsáveis por um número X de pessoas que veem a gente, que admiram a gente, que querem ser parecido com a gente, é dar, no mínimo, o que eles dão pra gente em pouco. Ou seja, respeito. Eu acho que o que tá faltando, realmente, nesse Brasil, é essa palavra. Respeito. Respeito com a criança, respeito com o velho, respeito com a mulher grávida, respeito com... Com a mulher, né? Com a mulher, com o ser humano, com o ser vivo. Que falta as pessoas olharem pras pessoas com respeito pra tentarem que elas tenham um pouco uma vida mais digna. O que falta é isso, entendeu? Eu acho que, acima de tudo, o brasileiro se conscientizar que a gente tem que exigir, pedir, sabe? Respeito. Você falou isso há sete anos atrás, praticamente. Você acha que essa situação melhorou, mudou ou, infelizmente, não mudou nada? Piorou. Piorou. E sabe o pior é que a gente acaba se acostumando. Nós estamos tão acostumados a levar paulada, tão acostumados a ver as coisas erradas. A gente sai na rua. Aí, antigamente, a gente podia sair na rua. Hoje, a gente não pode mais, então, não sai. Antigamente, a gente podia andar com o vidro aberto. Hoje, já não pode mais no carro. Então, a gente não anda mais. Antigamente, a gente podia sair de bicicleta. Hoje, não pode, porque é assaltado a bicicleta, então, não sai. Nem de tênis. Não pode de tênis, não pode ter cabelo cumprido. Então, o que as pessoas estão fazendo? Estão se acostumando com as coisas erradas, sabe? A gente se acostuma. A gente está sentado no problema. A gente não está querendo que alguém resolva. A gente sempre pede para que o presidente resolva, para que o governante resolva, para que não sei quem faça alguma coisa. E tem que começar por a gente, dentro de casa, da gente fazendo alguma coisa. E as pessoas, eu acho assim, não são unidas, sabe? A gente deveria fazer mais coisas. As pessoas falam muito e fazem pouco, sabe? A gente deveria, realmente, uma coisa que eu aprendi nessa vida é escutar. E eu não escutava, eu vivia só falando. E hoje, eu vejo que o que a gente tem que fazer, além de escutar ou falar, é fazer. Falta isso, sabe? A gente precisa sair e fazer. Precisava, sabe aquilo que aconteceu do povo ir na rua, pintar a cara e tirar o colo? E eu achei isso fantástico. Eu falei, caracoles, as pessoas estão lá fazendo alguma coisa, não gostaram. A gente tem que fazer isso, sabe? A gente não pode chegar e começar a deixar que o traficante, que o drogado, que o ladrão, que o policial que é corrupto, que é o cara que é chamado de corrupto, mas é ladrão e é ladrão também, tanto quanto os outros e tal. Continuem levando a gente para o lugar. Aí a gente está indo, é que nem uma onda que está todo mundo indo, entendeu? Na verdade, ela está falando, reage, Brasil. Tem que reagir todo mundo. Reagir dentro da lei, dentro da democracia, e reagir principalmente com a cabeça, e não com violência, porque aí vai ser muito pior. Se a gente se unir, a gente consegue. Agora, essa coisa, um só, dois, não dá. Sabe? Se a gente se unir, consegue. O que falta são as pessoas realmente falarem, vamos fazer, começar a bater papo um com o outro, aí vai na escola, vai na igreja, vai na rádio, vai na televisão, começa a se unir, começa a falar o que a gente tem que fazer, sabe? Imagina, gente, ninguém para, gente. Não consegue, se o Brasil inteiro se unir e falar, está errado isso e vamos tirar, não pode. É muita gente. Essa é a nova Xuxa, que quem convive sabe que é uma mulher do seu tema, uma mulher que evoluiu, que aprendeu com a vida e que sabe o que fala. E no programa aqui, em várias oportunidades, não só essa, ao lado da Simone, ao lado do Renato Aragão, ela se expôs e mostrou esse lado de cidadã, como aconteceu em 1999, e se repete o fato agora. Por quê? Ao longo desses 18 anos de Domingão, a Xuxa esteve sempre nesse programa, sempre vai ter as portas abertas, porque existem de nós. amizade, respeito, carinho e, principalmente, lealdade. Olha aí, olha essa história. De 89 a 2006. Faça um filme na cabeça da galera. Caraca! Pra todas as idades, todas as gerações. Pra todas as idades, todas as gerações. E aí, olha essa história. A história da Xuxa no domingão, ralando o joelho. Olha aí, ó. A história da Xuxa no domingão. 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 Feliz Natal. Saúde. A história da Xuxa no domingão. Às sete e seis, galera. A história da Xuxa no domingão. A história da Xuxa no domingão. A história da Xuxa no domingão.